Salve pessoal, eu estou falando aqui mais uma vez, bem vindos ao Mundo Mangás. Hoje eu vim trazer para vocês uma review de Sensor, sim, desde que eu vou trazer a review de Sensor para vocês, vamos voltar com a review e essa vai ser a primeira que vai sair aqui no canal. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais, os links estão na descrição, também virem membro, seja membro 499 clicando aqui embaixo no botão seja membro ou então virando membro Pix, me chamando no Insta do canal. Também tem a opção Valeu que você pode fazer uma doação e mandar uma mensagem, que essa mensagem vai ficar fixada no topo desse vídeo. E também tem o Pix aqui aparecendo, quem quiser dar alguma ajuda financeira, faça o Pix, qualquer valor, que seu nome aparece até o final do mês nos agradecimentos no final do vídeo. Dito tudo, vamos lá que eu quero falar um pouquinho sobre essa obra aqui, vou falar para vocês que eu tenho algumas coisas para falar, vamos lá. Então pessoal, Sensor. Sensor é mais uma história que o Pipoca Nankin lançou aqui do Jujitsu e conta a história de Kyoko Byakuya. Byakuya estava vagando, estava andando perto de uma montanha, até que ela encontrou um rapaz e ela foi levada para uma cidade diferente. Nessa cidade existiam vários fios dourados que saiam de um vulcão e esses fios cobriam as pessoas, tinham o cabelo das pessoas, tinham a casa das pessoas, era um fio misterioso. E ela ficou lá, ficou encantada por isso, só que uma noite aconteceu uma erupção lá, que devastou essa vila. E depois de algum tempo, bombeiros achou um casulo, um casulo dourado, tipo os cabelos dourados derretidos, e ela saiu dentro desse casulo. E aí, começa a história. Essa história que o Jujitsu fez, ela é, toca muito em seitas, seitas religiosas, fala muito sobre religião, é uma história bem doida, tá? Tem os traços característicos do Jujitsu, ok? E o Jujitsu, vocês sabem, é o mestre do horror. Eles têm várias histórias legais que já foram lançadas para a Poké Nankin, e essa daqui é uma delas. Eu realmente gostei desse mangá, porque do jeito que ele mexeu com as seitas, o que acontecia, sabe? Tinha um personagem principal que ia seguindo, que queria achar ela depois de um tempo. Então, é uma construção de história que eu achei bem legal. Essa daqui, diferente de outras histórias que foram lançadas aqui, aqui é uma história fechada, tá? Não tem outras histórias aqui dentro desse mangá. Esse daqui é o sensor do começo ao final, ok? E eu gostei. Realmente eu gostei. O material da Poké Nankin é espetacular. Como sempre, eles fazem um mangá incrível, tá? E agora que eles anunciaram que vai lançar toda aquela coletânea do Jujitsu que já foi lançada no Japão, eu estou muito mais curioso e vai ter reviews de todos esses volumes que a Pipoca Nankin lançar. Porque, como vocês sabem, eu sou fã do Jujitsu. E quanto mais Jujitsu aqui no Brasil, melhor. Vocês entenderam? Quanto mais Jujitsu no Brasil, melhor. Quem gosta, compra. Dá um jeito, compra, espera ter promoção. Quem não gosta, simplesmente vai comprar outros mangás que gosta, né? Isso daí é óbvio. Agora eu vou mostrar pra vocês lá na mesa detalhes dessa edição. Quero mostrar ela de perto pra vocês. Porque realmente é uma edição linda que eles fizeram. Então, bora lá pra mesa. Então, pessoal, bora lá que eu vou mostrar pra vocês com detalhes essa edição, tá bom? Tá aqui o mangá. Pode ver que a capa dele é bem bonita, né? Tem a personagem principal aqui. Tem o antagonista também da história. A marca da Pipoca Nankin aqui. É um mangá bem bonito. A lateral dele também, ó. Senso, sempre esse padrão aqui com esse nome do Jujitsu que eles fazem. E a parte de trás tem algum óbvio. Tá escrito Jujitsu, acho que em japonês e Senso também, né? E tem mais personagens que aparecem aqui na história. Essa aqui é uma sobrecapa. Então, eu vou tirar aqui pra vocês, ó. Pra mostrar primeiro, né? Deixa eu tirar aqui a sobrecapa. Primeiro caiu aqui, ó. Ele vem com marca a página. Já característico das obras do Jujitsu da Pipoca Nankin. Que é o quê? É o olhar de algum personagem. É muito bonito esse marca a página. E aqui, a capa mesmo do mangá, é uma coisa das mais lindas que eu já vi o mangá, ó. É preta com esses detalhes dourados, né? Tipo cabelo. Ó. É muito bonito esse mangá. Esse mangá tá muito... Olha isso daqui. Tá muito caprichado esse mangá, né? E como que é ele? E como que é ele? O preço dele é R$64,90. Ele é o volume único. O papel dele é papel bolt de alta gramatura. É volume único. E a editora é a Pipoca Nankin, como vocês sabem, né? Dentro dele, tá muito bonito, ó. Tá muito bonito esse mangá. Olha como dá pra ver, ó. É muito bonito esse mangá. Qualidade excelente da Pipoca Nankin, como sempre, né? Agora vamos lá que eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não adquirir. Então, pessoal. Vocês viram como que está muito bonita essa edição. Agora vocês perguntam pra mim. Victor, vale a pena pegar? Bom, vamos lá. Primeira coisa. Se você é fã de Ujito, se você gosta das histórias de Ujito, vale a pena. Porque é um mangá incrível. Eu paguei R$40,00 nesse mangá. Um mangá desse tamanho, com uma qualidade incrível, sobre capa. Um mangá lindo. A gente pega Tancô, tá pagando R$36,00, R$37,00 hoje em dia. Você pode pagar R$40,00 e poucos reais nesse daqui promoção na Amazon. Então, pra mim, vale muito a pena. Eu sou fã de Ujito. Eu gosto do mangá de Ujito. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que tá reclamando que tem muito Ujito no Brasil. Só que se você não gosta, é só não comprar. Não fique reclamando, porque a editora, os editores que estão publicando. Deve ser um trabalho pra conseguir obras no Japão. Porque é um horror pra fazer. Pra um monte de gente ficar reclamando, né? Se você não gosta de uma obra, é só não comprar. Eu gostei muito de Senso. Eu recomendo vocês. É uma obra um pouco diferente de Ujito também. Essa questão de mexer com Seitas, né? Me deixou bastante curioso. E eu gostei bastante. E agora, como a Pekokinonikin vai lançar aquele é coleção que a gente tá no Japão. Então, isso aqui vai ficar muito bonito. Eu tenho todos os mangás de Ujito aqui na prateleira. E tá ficando uma lombada linda. Então, vale muito a pena vocês pegarem Seitas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa review. Essa review, fazia tempo que eu queria fazer pra vocês. Consegui fazer. Amanhã vai sair de The King of Fighters. Vai ter também de Soul Eater. Vai ter bastante reviews agora aqui também. Que eu preciso fazer. E, principalmente, de lançamentos da Panini. Lançamentos da Panini, a maioria vai ter aqui reviews também. Ok? Obrigado, pessoal. Comenta aí se vocês compraram seis. Ou se vocês gostam ou não do Jiu-Jitsu. Se vocês gostaram ou não dessa obra. Se vocês já leram. Que eu quero saber. Tá bom? Tá aparecendo o nome dos membros aí. Pra que eu agradeço bastante. Muito obrigado, pessoal. Tá sendo bem legal publicar dois, três vídeos por dia pra vocês. Vamos ver até onde eu aguento fazer isso, né? Mas tá de boa. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Eu agradeço bastante vocês. Valeu e fui.